Olha só, gente, vamos falar sobre esse ponto mesmo, porque eu ia deixar para mais tarde, mas vamos pegar, já que o Pedro fez essa amarração sobre Bolsonaro e Nunes. O Bolsonaro, ele chegou a trocar mensagens com o Ricardo Nunes ontem. Veja só que relação fria, né? Porque quando você está bem com a pessoa, quando você está próximo, quando você está vibrando, você telefona, pelo menos, porque ele estava lá no Rio de Janeiro, podia ter dado um telefonema. Ele até conversou com um de seus aliados, que fez, teve uma participação super relevante na campanha do Nunes, esteve lá, ao final, junto com o Tarcísio de Freitas, representando o Bolsonaro e o bolsonarismo, o Fábio Van Garten. Conversaram por vídeo e a mensagem também foi repassada ali, a vibração do ex-presidente Bolsonaro ao Ricardo Nunes. Pois é, eles tiveram essa conversa indireta, depois uma troca de mensagem, um pouco mais distante, né? Ali, olha, com desejos de boa sorte, algo nesse sentido. E o Bolsonaro fez uma declaração, mais ou menos na linha do que ele já tinha dito numa coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, dizendo que, olha, agora no segundo turno, Nunes, eu vou entrar com tudo, vou de cabeça nessa campanha, pode contar comigo. Vou com os dois pés, né? Um dos aliados do Bolsonaro me definiu. Lá no Rio, ele tinha dito que vai entrar de cabeça, né? O Bolsonaro, aqui, vou entrar de cabeça porque antes havia uma dúvida. Se eu entrando de cabeça, ele justificando a ausência dele, poderia atrapalhar. Mas eu entendo que agora os votos do Marçal, da direita, vão migrar para o Nunes. Então, avaliação pessoal, particular do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que não é consenso na campanha de Nunes. Pelo contrário, como eu disse agora há pouco, a campanha de Nunes tem uma certa mágoa da distância e dos posicionamentos dúbios do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o primeiro turno. E mais, falando de Marçal, a campanha não quer saber de Marçal. O prefeito Ricardo Nunes não quer Marçal no palanque. Então, essa história de... Olha, se o Ricardo, vejam só, o Ricardo, né? Ele que foi chamado ali por vários apelidos durante todo o primeiro turno de forma desrespeitosa. E agora, o Marçal também não esperou nem... O dia seguinte para se posicionar já sinalizou que pode apoiar o Ricardo Nunes. Isso tudo, Gustavo Uribe, é visto dentro da campanha de Nunes como oportunismo. É, e é justamente também uma visão oportunista, essa palavra é utilizada em relação a Jair Bolsonaro. Os dois, me fala uma fonte, eu falo Marçal, os dois. Entrar agora, onde quando precisava dele, ele não entrou, porque Jair Bolsonaro tem essa tendência, a gente conhece ele porque a gente cobriu ele por muito tempo. De só entrar na campanha é quando ele sabe que vai vencer. Quando tem dúvida, não entra. Então, nesse caso, há muita dúvida em relação ao posicionamento dele.